Olá pessoal, bem-vindo mais um Cloud Talks. Meu nome é Vini Lima, executivo de contas Google Cloud. Hoje eu trago aqui o diretor de TI da Track & Trade, Bruno Barros, e os nossos parceiros para estar falando com vocês sobre esse case interessante que a gente fez junto com a empresa do Bruno. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, é um prazer estar aqui falando com vocês e espero passar um pouquinho do que a gente viveu e o que a gente tem para fazer pela frente. Obrigado, Bruno, o prazer é nosso. Queria aproveitar também e apresentar aqui o Fábio Lucinari, que ele é o CEO da Nublify. Tudo bom? Tudo jóia, Vini. Tudo bem, eu que agradeço estar aqui hoje com vocês. Prazer é todo nosso, Fábio. E claro, para acompanhar uma pessoa técnica que trabalhou junto com a gente nessa jornada, o Edilson Pimentel, carinhosamente chamado aqui por todos nós de Viu, grande parceiro nosso também. Tudo bom, Edilson? Tudo bom? Um prazer, Vini, estar aqui com vocês. Muito feliz aqui de estar com esse case aqui de sucesso da Track & Trade. Bacana, bacana. Muito animado por esse bate-papo aqui. Obrigado por estar todo mundo reunido. E a gente poder falar, mostrar realmente para outras empresas e para outros clientes essa jornada que a gente trouxe e o que a gente junto conseguiu fazer junto com o Bruno. Bruno, queria fazer algumas perguntas para você. Na verdade, é um bate-papo mesmo para a gente explorar tudo aquilo que a gente veio trabalhando nos últimos meses. Mas assim, para poder externar isso para o público e para o pessoal conhecer um pouquinho aí dos desafios que você parou quando a gente pensa em uma migração, quando a gente pensa, ainda mais no seu caso, sair de uma outra nuvem para vir para a nuvem do Google, quais são esses desafios? Então, antes de mais nada, eu queria entender, Bruno, que na época que você decidiu escolher para um novo provedor de nuvem, quais eram os principais ou qual era o principal desafio que você estava enfrentando aí como diretora de TI da Track & Trade? O grande problema que a gente estava tendo era de estar tendo um rápido crescimento do que a gente estava vivendo. A gente precisava de uma nuvem que pudesse acompanhar esse ritmo e a gente também precisava de ciclos rápidos de conhecimento. Então, a gente encontrou alguns obstáculos de manipulação para escalabilizar o idade que a gente coleta e também a gente estava buscando uma nova plataforma que entregasse o que a gente já tinha funcionando, que pudesse ser expandido, mas também tivesse uma permissão de fácil acesso e também para eliminar os problemas que ainda a gente tinha nas novas visões que a gente estava surgindo. Bacana, Bruno. Olha, você citou alguns pontos que, para nós, como executivos de contas aqui do Google Cloud, a gente vê bastante e é bem interessante a gente poder falar disso abertamente com outros clientes e mostrar seu case. Mas me conta mais um pouquinho, né? Talvez, sendo um pouco mais específicos, quais foram os fatores? Porque, assim, falando do mundo de Cloud, hoje temos aí diversas empresas buscando esse mercado, mas mais comumente a gente vê o Google ganhando mais e mais espaço nessa área. Então, eu queria que você, com suas palavras, colocasse para nós. Como que... Quais foram os fatores decisivos para que você tomasse essa decisão em vir para o Google? Então, a gente teve alguns fatores que influenciaram. Primeiro, um deles foi o custo que a gente estava tendo. No Brasil, aqui, a gente teve um valor de dólar que subiu bastante. A ferramenta, os pedaços que a gente tinha anteriormente tinham um problema de ser todo taxado em dólar e a gente estava buscando algo que pudesse acompanhar mais a moeda nacional. E a gente achou no Google essa oportunidade. Ele faz a conversão direto para o real e também ele taxou o dólar em um nível mais abaixo do mercado que estava realizando. Isso fez com que a gente tivesse um ajuste no custo da gente em relação a tudo que a gente estava tendo. Outra coisa também que eu acho que agregou bastante foi o suporte que a gente teve. A gente teve aquela reunião no fatídico dia que eu estava atrás de alguém para me ajudar. E aí, Vini, você ajudando naquele dia, dando o contato do pessoal da equipe de Pimentel e Fábio, a gente conversou. Então, todo esse suporte foi, para mim, foi um essencial para que isso acontecesse. Porque sem esse suporte, a gente não ia ter a segurança para poder fazer uma migração do jeito que a gente fez e também não ia ter todos os riscos mapeados do que poderia acontecer. Eu acho que isso foi uma das principais coisas que deu segurança para a gente poder fazer essa migração. Então, a gente estava procurando algo que tivesse uma boa integração dos serviços. A gente, como a gente utiliza muito micro serviços de armazenamento de imagem e de outros dados, a integração entre os serviços é essencial para que isso tudo pudesse acontecer de maneira que não houvesse falhas ou pudesse ser traqueado todos os erros que poderiam dar ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente viu que tudo que a gente utilizou, tudo que a gente fez para essa migração, hoje a gente está tendo bastante positivação daquela ação que a gente teve. Porque hoje a gente está utilizando o Google Cloud de maneira mais abrangente, usando até outros serviços que a gente está fazendo testes e fazendo algumas foques de produtos que a gente está deslumbrando em fazer. E isso tudo aconteceu a partir daquela migração que a gente fez. Então, eu acho que esses fatores que eu falei foram decisivos para que a gente fizer essa migração. Sem dúvida. Que legal, Bruno. Eu lembro da nossa conversa. Realmente, eu acho que você conseguiu colocar em poucas palavras aí alguns dos pontos fortes do Google. Então, primeiro você comentou aí a questão da conversão da moeda local. Acho que isso vem muito em sentido com que o Google se preocupa com o mercado nacional, como o Google está preocupado com o mercado brasileiro. Então, eu costumo até usar uma palavra que a gente está bem tropicalizado para atender o nosso território do Brasil. Você comentou aí também uma parte muito interessante. Nós estamos aqui com o pessoal da Doubleify para participar desse bate-papo justamente por causa disso. O Google, ele prioriza muito esse trabalho via parceiros. A gente acredita que realmente o trabalho é de parceiro, é muito próximo mesmo do que a gente faz. Então, só tem uma forma da gente conseguir cobrir todo mundo com a qualidade de atendimento Google. Eu acho que é treinar e capacitar esses parceiros. E aqui está a Doubleify um bom exemplo disso. Então, você conseguiu, acho que absorver um pouco disso daí e está explicando como foi. E também esse atendimento que você comentou. Então, o Google, ele prioriza muito o atendimento a pessoas, a clientes. Então, eu acho que essa agilidade foi muito bacana. Obrigado aí por estar colocando isso em alguns minutos, explicando isso para o pessoal, Bruno. É muito bom ouvir de você. Agora, eu queria fazer uma pergunta bem rápida para o Fábio, CEO da Doubleify, que está aqui. Fábio, esse, na verdade, foi um dos nossos primeiros projetos juntos. Eu sou executivo de vendas aqui do Google. A gente vem trabalhando, a gente já vem ensaiando alguns trabalhos juntos, eu com o pessoal da Doubleify. Mas explica para nós como que foi esse começo, como que foi essa primeira jornada junto com o Google Cloud. E, especificamente, nós pegamos esse case bem interessante da Tracking Trade. Como que foi isso daí, trabalhar junto do Bruno e da equipe Google? Acho que a parceria que a gente está tendo hoje, ela é essencial. A Doubleify tem buscado muito evoluir no processo de certificações, de skill do time. E a gente está realmente, Vini, apostando tudo nessa parceria. Acho que no Doubleify e Google, a gente tem feito excelentes trabalhos. E, do nosso lado, também, a gente gostaria de agradecer, também, não somente o Google, mas a você, Vini, por todo o apoio que tem nos dado, também. Enfim, não somente nesse caso da Tracking Trade, mas em vários projetos que a gente tem tocado juntos. Então, eu digo, costumo dizer o seguinte, que ninguém faz nada sozinho. Então, eu acho que a parceria que a gente está tendo é fundamental para o sucesso dos nossos clientes, como foi no caso da Tracking Trade. Fábio, muito bom. Obrigado, agradeço aí as suas palavras, mas, assim, deixamos claro também que, Fábio, você conquistou esse espaço, na verdade, devido ao nível técnico que vocês têm. Então, você surpreendeu, a sua equipe vem nos surpreendendo, com todo esse nível técnico, também essa agilidade com os nossos clientes. Então, vocês conseguiram atingir um padrão Google, que é o que a gente busca quando a gente busca um parceiro. Então, é muito bom ter parceiros tão bem preparados para atender nossos clientes. Eu peço, na verdade, sempre que casos como o da Tracking Trade sejam aí replicados cada vez mais. Muito obrigado. Agora, Fábio, voltando aqui para a conversa do bate-papo que eu estava tendo com o Bruno, né? Me explica um pouco, né? Eu tive um bate-papo com o Bruno, depois eu acabei colocando vocês no meio da negociação, porque eu precisava realmente, eu e o Bruno precisávamos, na verdade, de alguém se aprofundar, vamos dizer assim, mais tecnicamente. Então, a gente precisava dessa agilidade para entregar lá para o pessoal da Tracking Trade junto com o Bruno. Mas me diz o seguinte, como que foi esse papel específico da Nublify junto com o pessoal da Tracking Trade? É, assim, o projeto foi desafiador, né? Então, apesar da gente já ter uma experiência muito forte em migração de ambientes complexos, a gente teve aí um trabalho muito forte junto ao time do Google e também ao time da Tracking Trade. Então, o Bruno também nos apoiou aí, como eu comentei, né? Acho que ninguém faz nada sozinho. Então, envolveu uma questão muito forte de suporte e a gente realmente está próximo para realizar as migrações, né? Então, a questão de scripts, quer dizer, a gente realmente fez um trabalho em conjunto para poder ter sucesso durante as migrações. Legal, Fábio. Obrigado. Fábio. Agora sim, eu queria fazer um follow-up dessa pergunta, né? Como que foi exatamente esse suporte lado a lado com a equipe do Bruno? Como que foi esse suporte dado da Nublify, da sua equipe, junto à Tracking Trade? É, nós tivemos um trabalho muito forte do Edilson Pimentel, né? Apoiando ali o time da Tracking Trade. O suporte que foi dado, ele foi dado 24 por 7, então a gente sabe que são aplicações críticas, que são ambientes críticos. Então, a gente sabe que o trabalho, ele tem que ser feito da melhor forma possível e a qualquer hora do dia ou da noite. Então, e principalmente para ambientes críticos, a gente sabe que migrações assim, a gente não pode correr nenhum tipo de risco. Então, nós tivemos realmente um suporte muito forte da equipe técnica. E aí, volto novamente a exaltar aqui o trabalho do Edilson, que é juntamente com o Bruno, que realizaram realmente uma migração perfeita. A gente tinha ali cerca de 4 a 5 terabytes de dados a serem migrados. Então, o desafio era significativo e a gente tinha uma janela relativamente curta para migração. Então, o trabalho realmente foi feito a seis mãos, né? Nós, a Tracking Trade e o apoio do Google também fundamental nesse processo. Sem dúvidas, Fábio. Assim, eu tenho anotado aqui e assim, se meus cálculos estão corretos, do dia que eu falei a primeira vez com o Bruno, até o momento que foi finalizada essa migração, nós estamos falando de uma janela de menos de 30 dias. Para um workload tão específico como o da Tracking Trade, né? Que já estava rodando, é realmente um tempo bastante curto pelo tamanho do projeto que era. E com o sucesso que ele teve no final. Então, assim, a gente não teve que fazer quase que nenhum reparo, quase que nenhum ajuste final. A não ser a parte de performance e optimização, que vocês são muito bons nisso. Então, assim, realmente foi um processo bem suave, como a gente diz aqui, né? Bem tranquilo para o cliente. Aí, falando de cliente, novamente, eu volto para você, Bruno. Queria saber, assim, alguns detalhes. Compartilha aqui com a gente qual foi o primeiro ganho específico, ou se teve algum ganho específico, assim, que foi bem expressivo para vocês, ou outros benefícios que você conseguiu notar já nesse primeiro início de utilização de Google Cloud? Então, Vini, a primeira coisa que aconteceu foi a redução do custo do storage, né? Do armazenamento das informações que a gente tinha. Como o Fábio falou, a gente tinha entre 4 a 5 teras de informação. E no primeiro mês a gente já sentiu a diferença. A ajuda do Google nessa transição também foi excepcional. Até porque existe custos de transferência que o Google, você e a equipe do Google, auxiliou em relação à estruturação para a gente poder dar entrada no cloud. Acredito que a gente teve de redução em volta de 25% a 30% dos custos. Além disso, teve a questão de melhoria na performance, principalmente no Cloud Function. Tanto performance e os scripts sendo rodados, como a parte de deploy e a parte de produtividade da equipe. Então, os deploys a gente sentiu que são muito mais rápidos. Então, a gente teve um aumento de produtividade. O tempo na área da gente é bem caro, por assim dizer, né? Então, a curva de aprendizado do pessoal foi muito rápida. Eu me surpreendi como o pessoal, junto com a documentação que foi disponibilizado para a gente. A gente fez a leitura e o apoio de Pimentel e Fábio para poder tirar algumas dúvidas mais cruciais para a gente poder fazer migração. A gente fez alguns testes e depois já colocou no ambiente para poder reproduzir isso. Além disso, a questão que a gente teve de utilização do armazenamento do storage foi da performance na questão de disponibilidade das imagens. A gente trabalha com muita imagem. Então, a disponibilidade das imagens, a gente se surpreendeu também pela latência, a baixa latência. A gente viu que a gente tem muito pós-processamento de imagem. Então, a gente tem alguns scripts que a gente roda para poder formatar a imagem e outros casos. E isso a gente viu também que foi um aumento significativo na performance, na redução de tempo em rodar esses subscripts, esses pós-processos que a gente tem. E o tempo de configuração. A gente demorava antes três dias para configurar, a gente estava configurando uma tarde. Então, é algo que realmente, se você for contabilizar em relação à hora homem, isso aumenta e dá para a gente trabalhar bastante na escalabilidade do que a gente trabalha hoje. Então, é excepcional. Poxa, que bacana, Bruno. Assim, você já havia comentado na minha pergunta anterior que você já teve um ganho do ponto de vista econômico vindo para a GCP, mas é bem surpreendente ouvir esse ganho de produtividade, né? Ou, na verdade, com a escala que teve, bem especificamente para vocês. Você também comentou aí a parte de rede. Realmente, a rede do Google, ela é muito forte. Mas a gente acaba não tendo métricas, né? Às vezes, o cliente não mede isso da forma que você mediu e conseguiu ver. Então, é muito bom você também compartilhar com a gente que a parte de latência reduziu muito para você. A parte de produtividade, a parte econômica. Eu peço assim, agradeço aí que você tenha pontuado isso para que outros clientes possam tirar proveito dessa experiência. Você comentou um fato bem interessante, né? Que foi a parte de a gente ajudar nessa migração. Então, eu gostaria de ressaltar que a gente conseguiu, entre as três empresas aqui, a Tracking Trade, Nooblify como parceiro e o Google, a fazer uma migração um pouco mais ágil. Mas, do ponto de vista econômico, também nós ajudamos nesse custo. A gente não queria que o Bruno tivesse dois custos de duas clouds acontecendo ao mesmo tempo. Então, foi onde a gente fez uma certa ajuda nesse ponto. E o quão importante foi isso para você, Bruno, é ter que você não ter que se preocupar com o custo de uma outra nuvem enquanto você fazia essa migração. Isso acabou que... Isso é uma pergunta meio que surpresa. Eu queria mais saber o quanto isso tem te ajudado. Ou te ajudou nesse fato. Eu acho que um dos grandes problemas quando a gente faz uma migração, Vini, é que tem um momento que você tem que deixar as duas instâncias em aberto. Então, você não pode simplesmente ligar e desligar a outra em um momento que a gente perca as informações da outra porque você precisa, em algum momento, reverter ou algum acontecimento desse. Então, ter esse apoio do Google financeiramente também, de ter disponibilizado créditos, e a gente poder ter trabalhado um período, inclusive, longo de aperfeiçoamento dos custos e tudo mais. Isso, sim, deu uma segurança de que a gente realmente não estava contratando um fornecedor simplesmente da cloud. Não era só a funcionalidade da cloud. Era todo o suporte. Eu acho que, para mim, uma grande diferença foi o suporte que foi dado. Então, tanto financeiro como de informação, como apoio no desenvolvimento dessa migração e todo o checklist que foi feito para não ter riscos, que é outra coisa que quem tem aplicações em produção rodando com X usuários rodando em tempo integral 24% é se minha aplicação cai, o que acontece? Quais são os meus riscos? Quais são os problemas que eu posso ter? E, além disso, a gente tem esse entendimento o tempo todo. E, ainda, na migração, você escala isso elevado ao quadrado. Então, você tem tanto o problema do dia a dia, que está rodando, a aplicação não parou, como na migração. Então, você tem que fazer a migração, tem que fazer o teste da migração, e isso leva um tempo. Como você falou aí, em menos de 30 dias, a gente fez isso tudo. Mas a gente já ativou ele como se fosse em produção. E isso abre um custo. A gente dobrou praticamente o custo da gente até conseguir fazer a redução de 30% no armazenamento e também nos clouds, no functions que a gente estava usando. E isso tudo faz com que você se sinta mais seguro para fazer a migração. Acho que migração, uma palavra de migração é segurança. Se você estiver seguro para fazer essa migração, tudo fica mais fácil. Principalmente quando você já tem um checklist de riscos. E o interessante é que alguns riscos a gente tem em relação à aplicação da gente. Mas outros riscos, foi levantado por Pimentel e Fábio. Então, riscos que a gente deu, quando você fizer a transferência, tem que perceber, tem que verificar esses pontos aqui para ver se está ok. Então, foi realmente feito uma força tarefa para que isso acontecesse em tão pouco tempo. Perfeito. Bruno, muito bom ouvir isso de você. Realmente, migração é um ponto delicado. quando a gente está falando isso com profissionais de TI, é um ponto de preocupação. O que faz com que o Google Cloud ganhe mais uma vantagem? Porque por ter parceiros fortes, como o exemplo da Nooblify que está aqui com a gente, a gente faz com que esse processo seja mais ágil, como você disse mesmo, mais seguro. Muito bom. Pessoal, eu agradeço novamente a presença de todos vocês. Bruno Barros, diretor de TI da Track & Trade, um recém-cliente aqui do Google, que veio compartilhar com todos vocês um pouco dessa experiência na jornada. Fábio Lucinari, obrigado. CEO da Nooblify, presente aqui também. E Edilson Pimentel, que acompanhou esse processo mais do ponto de vista técnico e estava aqui presente, dando um backup nesse bate-papo. Meu nome é Vini Lima, sou executivo de vendas, agradeço a presença de todos vocês por mais um Cloud Talks. Até a próxima.